Olá pessoal, hoje eu vim trazer, mostrar um pouco pra vocês a beleza das minhas plantas, tá? Um pouquinho de flor, da Denphal, da Paila Novas, da minha Dendobrium, enfim, vou mostrar pra vocês mais algumas desse encanto maravilhoso, gente. Olha aqui, essa aqui, que coisa mais maravilhosa. Olha o charme dessa ansídia minha, olha como ela tá cheia de muda, olha que coisa mais maravilhosa, gente. Olha, que linda, né? Faz tempo que eu não trago umas flores pra vocês, então hoje eu vim trazer pra vocês, tá? Vocês estão dando uma admirada das minhas belezas. Olha essa, que coisa mais maravilhosa também, muito linda. Essa é Denphal também, viu, gente? Olha que maravilha esse Dendobrium, gente. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo. Coisa chique mesmo, linda, linda mesmo. Olha essa amarela, que coisa mais maravilhosa essa Dendobrium, olha. Olha só, olha quantas Dendobrium, as rosões já tá caindo as folhas, olha lá mais Dendobrium. Olha essa Catleia aqui, que coisa mais linda do mundo, gente. Vocês estão vendo que coisa mais maravilhosa? Essa aqui já tá murchando, essa também, olha. Já tá murchando, mas olha aqui, tem uma flor dela, coisa mais maravilhosa. Mas essa aqui tá um chu, hein? Essa tá a coisa mais linda do mundo, ó. É isso aí, gente. Só vim trazer pra vocês, ver um pouco das minhas orquídeas. Mas tem mais, viu? Tem mais sim com flores. Ficam com Deus e até a próxima. Ficam com Deus e até a próxima.